Olha o pincelho, todo mundo te mexendo, ao vivo Isso aqui é pra rapazinha da solteira Me dá contínuo do Rocha O pincelho Olha o meu patrão Zé Wilson, olha o seu Caetano Olha o seu Danete, olha o Flávio C Ai, Delícia Lembra aquele moreninho da serra, amor A gente já viu Aquele seu amigo que se joga lá pra mim A gente se pegou Só que acontece, eu não te encargo Mas quero que você, oh, oh Não esconda nada de mim Já que é assim, eu vou abrir Oh, oh, oh Seu amigo, o Nascendo E o Rodrigo, que é meu médico A carona que eu ganhava Que nasia Que levava Todo o seu já foi meu Nesse ano Lerro, gaia, bota, gaia Mas a gente não se larga A gente apronta e bota a culpa na caixa Lerro, gaia, bota, gaia Mas a gente não se larga A gente apronta e bota a culpa na caixa Lembra aquele moreninho da serra, amor Lembra aquele moreninho da serra, amor A gente se pegou Só que acontece, eu não te encargo Mas quero que você, oh, oh, oh Não esconda nada de mim Já que é assim, eu vou abrir Seu amigo, o Marcelo E o Rodrigo, que é meu médico A carona que eu ganhava Que trazia, que levava Tudo o seu já foi meu Lerro, gaia, bota, gaia Mas a gente não se larga A gente apronta e bota a culpa na caixa Lerro, gaia, bota, gaia Mas a gente não se larga A gente apronta e bota a culpa na caixa Pra abraçar tudo que vem de São Bernardo Pra seus amigos, o São Bernardo Pra seus amigos, o São Bernardo Para dar de barra, abraça e barra